Então me diga, então me diga Se algo importa, enfim Exatamente o que está dentro de mim Estou quebrado em meio ao mundo E você mesmo assim Como consegue rir? Cego pra tudo aqui Danificado como estou Me prendo ao respirar Freeze Não poderá se revelar e nunca mais se mostrará Vai a verdade congelar E nesse mundo distorcido pouco a pouco Vou me tornando invisível Sem poder me ver Nem tente procurar Eu simplesmente não quero te ferir Entenda que estou Dentro de um mundo que alguém imaginou Só tente lembrar De como um dia eu fui Só tente lembrar De como um dia eu fui